Olá, daqui fala, irmão, seu Manoel. Sejam todos bem-vindos no canal Espaço Eldin Angolo, ok? Para você que está em qualquer parte do mundo, chala aí, que a benevolência do Criador habite ali na sua casa, no seu seio familiar e em qualquer parte onde você se encontra, ok, meus irmãos? É o seguinte, será que milagres feitos no nome de Jesus Cristo, ou então de Jesus, é válido? Será que curas, profetização que vem no nome de Jesus Cristo, vem do Criador e são inspirados pelo Criador e vem, essas revelações, vem do próprio Criador e quando é invocado o nome de Jesus Cristo? Eu acredito hoje que a maior parte da população humana encontra-se na ignorância espiritual, ok? Encontra-se na ignorância espiritual. Como por exemplo, o mundo hoje, ou então o pessoal hoje, ele está mais ligado com a religião do que a vida espiritual ligado com o Salvador. Estão mais a acreditar nos seus líderes religiosos a não ser no que a Bíblia diz. Eles estão a se limitar somente no que o líder religioso, pastor e padre, papa, estão só se limitar nas palavras dos seus líderes religiosos do que ir atrás da verdade. Do que ir atrás do conhecimento divino. Do que ir atrás do verdadeiro conhecimento da palavra. Porque até a Bíblia, que hoje é chamada sagrada, foi também adulterada, foi também alterada, foi também acrescentada a coisas do homem. Coisas que vêm da cabeça do homem, mas não inspiradas pelo próprio Criador. O mundo hoje vive das experiências do pessoal. Ou então, se o meu pastor está a falar aquilo, viveu aquilo, então também vou seguir aquilo. Se o líder religioso está a falar que eu devo fazer aquilo, que eu devo orar assim, que eu devo fazer assim, então eu devo fazer isso. E basta. E eu tenho que te dizer, você irmão, eu estou a falar para você que se encontra dentro das denominações. Eu estou a falar para você que se encontra, se calhar, no mundo sem uma direção divina. Para de ser ignorante e comece a ir atrás da pesquisa e da verdade. Ok? Ok? Nós que já conhecemos o verdadeiro nome do Criador e o verdadeiro nome do Salvador, o nome Jesus não faz sentido para a nossa vida. O nome Jesus, para nós, nunca vai transmitir algo, nunca vai realizar um milagre, porque nós abrimos os olhos. É porque a nossa fé já mudou de ala. A nossa fé mudou de ala. Já não está mais em Jesus Cristo. Mas sim está no nome que está em cima de todos os nomes. E ao dos exércitos e no seu filho, Yalcha Ramashia. Ok? Por isso, é que nós, quando nós vemos alguns milagres acontecer no nome de Yalcha Ramashia, nós às vezes não podemos falar que ele, este milagre está a vir através dos demônios, através daquilo. Por quê? Porque ele ainda se encontra na ignorância. E Yal não leva o tempo da ignorância. Ok? Ele não leva o tempo da ignorância. Tudo bem, ele pode realizar milagres, pode profetizar neste nome, pode realizar várias coisas. Lá na ignorância vai acontecer. Mas para nós que já estamos firmes na rocha, nós já temos uma rocha que é Yalcha Ramashia, isto não acontece. E nós não acreditamos nisso. E nós não acreditamos nisso. Se nós abrirmos o nosso livro, abre aí a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 16, E no versículo de número 15 até 18, diz o seguinte. E disse-lhes, ida por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. No versículo 16, diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Crer em nome de quem? Batizado em nome de quem? Olha já onde eu quero chegar. Não pode ser batizado em nome de uma trindade. Em nome de um título, ok? Não se pode batizar em nome de um título ou em nome de uma trindade, ok? Não se pode fazer isso. Ele é que está a te falar e disse-lhe, ele é que está a te falar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja no versículo 17. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Olha como é tremendo. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Aqui também tem uma coisa que está em trás para que eu posso explicar aqui. Falarão várias línguas. Aqui não está a se falar que falarão línguas estranhas. Não, falarão várias línguas. Em nome de quem? De Yal-Shahamashia, ok? Só existe o verdadeiro batismo, é aquele feito no nome de Yal-Shahamashia. A verdadeira cura, os verdadeiros milagres são feitos em nome de Yal-Shahamashia. Ok? Creia no nome de Yal-Shahamashia que tudo será realizado. Que a tua fé esteja principalmente em Yal-Shahamashia. Quêis orar? Ora em nome de Yal-Shahamashia porque ele é o único intercessor e mediador entre o homem e o Criador. Para que a tua oração chegue no Criador, primeiro Yal-Shahamashia deve enviar, Yal-Shahamashia deve ver, Yal-Shahamashia deve analisar as suas ações. Só sei que você vai chegar ao Pai. Porque ele é o nosso intercessor, é o nosso mediador, é o nosso mensageiro para o Pai. Ok, meus irmãos? Eu queria compartilhar esta mensagem com os irmãos no dia de hoje. Ficam na paz de Yal e de Aos. Que a benevolência do Criador habite ali na sua casa. Shalaim, meus irmãos. Shalaim, meus irmãos.